Meus irmãos, nós para celebrarmos esse nosso quarto ano do segundo centenário, nos convidamos o pastor Shirleito para ser o nosso pregador. O pastor Shirleito atualmente é pastor emérito da PIB de Rondônia. O pastor Shirleito é um homem de várias formações. Ele é psicólogo clínico e autor desse livro aqui, Freud e a religião. A influência da religião na produção literária de Freud. Ele também é advogado, mestre em direito e autor desse livro aqui, Direito Público, Subjetividade e Sofrimento. A desterritorialização de Mutum Paraná. Eu tive que ler devagar para não engolir. E ele também é mestre em teologia, foi meu professor no seminário, foi meu reitor lá no seminário. E a especialização dele é Velho Testamento, é professor de hebraico e autor desse livro aqui, Um Olhar Além do Altar, a profecia de Amós sobre o culto. Acima de tudo é um servo de Deus fiel, dedicado, que tem exercido o ministério com muito zelo. E é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. E eu passo a palavra a ele para trazer o recado de Deus a nós nessa manhã. Muito obrigado pastor Gilvan, e mais uma vez é uma alegria poder estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que grande tem sido a satisfação do meu coração, em estar aqui com os irmãos e ver tudo quanto Deus tem feito na vida desta igreja. Alguns irmãos aqui certamente não conhecem todo o trabalho que esta igreja tem realizado. Ontem eu estive lá no sítio da igreja, eu fiquei maravilhado, estupefato, com o que ali veio. 23 suítes, construídas ali, é uma verdadeira riqueza. O que os irmãos tem ali é uma preciosidade, um espaço extraordinário. E se algum dia, der na telha da igreja, na cabeça da igreja, assim, ter um espaço maior, onde possa passar o dia, os irmãos têm. É só construir, um auditório maior lá, e fazer daquele lugar, um lugar muito agradável. Porque, na verdade, o centro hoje aqui é mais comercial do que qualquer outra coisa. Então, de repente, a igreja poderá, no futuro, pensar em tal direção. Por que não? Uma das grandes igrejas ali em São Paulo, é do pastor Carlito Paz, eles se mudaram por quatro vezes de lugar. E a igreja hoje, sabe quantos membros tem? Está com cerca de 13 mil membros. Foram saindo. E agora estão na doutra, a seis quilômetros. E quase para a doutra, nos horários de culto. É um fenômeno, o que está acontecendo ali. E quem sabe Deus fará o mesmo aqui, e você já tem espaço. Pense nisso. É bom ampliar as tendas para o crescimento da obra do Senhor. Então, estou muito feliz, muito feliz pelo fato de Deus estar usando o pastor Gilvan poderosamente. E quando a gente tem disposição e boa vontade para com Deus, tudo quanto colocamos as mãos para fazer, Deus abençoa. onde quer que estejamos, Deus é o Senhor. Mas eu não vim aqui para ficar falando dessas coisas. Eu quero comunicar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo grandioso demais. Então, os irmãos me acompanham aí no livro de Artos, capítulo 2. Eu vou ler um pouquinho mais, porque eu quero usar, principalmente, o verso 42 do capítulo 2. Mas eu vou ler a partir do verso 37, a Bíblia com os irmãos. Olha só o que nós temos aqui. E ouvindo eles isto, compungiram, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro, então, lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu percebo que entre o verso 41 e o verso 42 há um intervalo de tempo. Porque para que a perseverança se mostrasse era necessário um intervalo de tempo. E eu quero destacar isto hoje, que esta mensagem do reino de Deus, que a igreja está se propondo para o próximo ano, agora, esta mensagem é uma mensagem diferenciada. e a igreja está se propondo a algo maravilhoso, porque esta mensagem ela vai trazer algo para o corpo de Cristo, vai trazer algo para a igreja como promotora do reino de Deus aqui neste mundo. E a igreja está se propondo a uma coisa bela, a uma coisa maravilhosa. No próximo ano, a ênfase é exatamente esta, encenando a mensagem do reino de Deus a todos os homens, a todas as pessoas, indistintamente. e a igreja então estará chamando para si tal responsabilidade. Olha só, o que esta mensagem de fato produz na vida do ser humano? Como que esta mensagem envolve o ser humano, mexe com o ser humano? Esta mensagem ela mexe com o ser humano no sentido de abrir a sua racionalidade, de abrir o seu intelecto, de abrir a sua mente para receber os ensinos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra no grego é didakê. didakê significa ensino, ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos era o ensino de Cristo. E o ensino de Cristo estava fundamentado no Antigo Testamento. Então, o ser humano ele precisa desta satisfação mental, desse preenchimento da sua razão, da sua racionalidade, isso o faz bem. E esse conteúdo, desse ensino, é que vai direcionar a sua vida, em termos de comportamentos, em termos de atitudes aqui, sobre a terra. lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento, e a responsabilidade, à época de ensinar, era dois sacerdotes, mas os sacerdotes estavam negligenciando o ensino, e se beneficiando desta negligência, porque quanto mais o povo pecava, mais o povo ofertava, em termos de sacrifício, havia mais abundância, na mesa do sacerdote, aquela época, porque o povo, em errando, trazia as ofertas, e essas ofertas, alimentavam, a classe sacerdotal, então, estava faltando o ensino, no mesmo livro, no capítulo 6, o verso 3, diz o seguinte, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, você conhece o Senhor, não se dê por satisfeito, procura conhecê-lo mais, sempre mais e mais, o apóstolo Paulo, escrevendo aos silipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, então, nós precisamos, de fato, acumular, dentro da nossa racionalidade do nosso cérebro, o máximo de conhecimento que pudermos, acerca do Senhor, acerca do reino de Deus, e aí nós vamos então, para as escrituras, para a Bíblia, que é o nosso manual, o manual, entregue por Deus a nós, para vivermos aqui sobre a face da terra, uma vida, que agrade ao Senhor, uma vida, de acordo com a vontade dele, então, eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam, no ensino, o servo de Deus, a serva de Deus, precisam, ser exatamente, perseverantes na palavra, meu irmão, você precisa perseverar na palavra, perseverar no ensino, e quantas vezes, eu já ouvi, até mesmo de líderes, doutrina é coisa de homem, não, costume é coisa de homem, doutrina é coisa que vem das escrituras, é coisa bíblica, é coisa boa, é coisa que embasa, é coisa que alicerça, é coisa que dá sustância para vivermos a vida aqui, sobre a terra, encarando os problemas, as dificuldades, as adversidades, porque Deus vai então usar esse conhecimento que nós temos na força e no poder do Espírito Santo, para nos ajudar nos momentos difíceis, meu irmão, minha irmã, uma vez que você busque o conhecimento das escrituras sagradas, uma vez que você conheça as doutrinas bíblicas, você terá embasamento para passar pelas crises aqui sobre a face da terra, aqui neste mundo, as quais todos nós estamos sujeitos. Outra coisa que nós temos neste texto, e perseveravam na comunhão, como é importante esta satisfação também do nível das emoções do ser humano, isso tem a ver com as nossas emoções, isso tem a ver com o acolhimento que a igreja proporciona, a igreja precisa ser sempre um ambiente acolhedor, um ambiente agradável, onde as pessoas se sintam amadas, se sintam queridas, onde as pessoas se sintam bem, eles perseveravam na comunhão, isto é, satisfaz as emoções do ser humano, o ser humano é o ser que tem emoções, e ele precisa encontrar um lugar, um ambiente, onde ele possa suprir essas necessidades das suas emoções, isso é uma bênção, assim aqueles irmãos viviam, assim eles se relacionavam, suprindo as necessidades das emoções, eu fico às vezes pensando, no dia a dia, quantas pessoas, às vezes precisando de uma palavra amiga, precisando de uma visita, precisando de uma ajuda, quantas pessoas, às vezes a presença da pessoa, já abençoa aquela vida, a igreja precisa desenvolver isto, esta potencialidade, de satisfazer as pessoas, nas suas emoções, uma pessoa com as emoções satisfeitas, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, é uma pessoa centrada, é uma pessoa do eixo, aqueles irmãos lá viviam assim, a mensagem do reino, foi algo tão forte, tão impactante, que mexeu profundamente, com este lado, da existência humana, da satisfação das emoções, eles perseveravam na comunhão, que cada vez mais, essa igreja possa perseverar na comunhão, levando as cargas, uns dos outros, chorando com os que estão chorando, sentindo a dor do semelhante, a dor do próximo, intercedendo, orando, clamando ao Senhor, mas outra coisa, aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, olha, perseveravam no partir do pão, o que é isto? É porque também, o ser humano precisa ter a sua necessidade física satisfeita, ele precisa ter a sua necessidade biológica assistida, ele precisa dessa assistência, desse cuidado, de ser alimentado, de ser sustentado, e quantas vezes, nós falhamos nisto, nós erramos nisto, porque nós vivenciamos muito, a nossa fé confissional, na verticalidade, mas, não no sentido horizontal, na horizontalidade, nós precisamos entender isto, que esta mensagem do reino, nos leva a uma mudança de pensamento, no que diz respeito, a cuidar da vida física, do nosso próximo, do nosso semelhante, em havendo necessidade, a igreja precisa chegar junto, um momento muito confortável, na minha vida, como pastor, aconteceu na igreja batista do marco, em Belém, nós tínhamos uma juíza, e ela nos visitou algumas vezes, lá no tempo, e ela olhou para mim e disse, eu quero ajudar o seu ministério, porque como juíza, eu dou algumas penas alternativas, entre elas, cestas básicas, e eu quero que o pastor vá a tal lugar assim, e pegue o quanto o senhor quiser, claro que eu não abusei, deixava também para os outros, mas semanalmente, eu ia lá com outro irmão, e nós lotávamos o carro, aquilo me dava tamanho conforto, sabe por que? eu sabia que eu não teria no corpo de Cristo na igreja, nenhuma pessoa passando necessidade, porque o celeiro da igreja estava aberto, para todo e qualquer irmão, quando quisesse, quando tivesse necessidade, é cuidar da vida física, o corpo precisa ser alimentado, para que ele possa resistir os embates do dia a dia, senão ele perece, senão ele morre, então é importante e aquela igreja perseverava no partir do pão, eu não sei quando foi que a igreja de fato historicamente perdeu a visão desse cuidado para com o seu próximo, para com o seu semelhante, mas aqui acolá nós vemos sinais da graça de Deus restaurando e recuperando porque temos igrejas se preocupando com isto hoje, que Deus esteja conduzindo esta igreja no sentido de que sempre tenha a sensibilidade de não deixar que falte o pão de cada dia sobre a mesa de A ou de B mas que tenha sempre cuidado para com todos, que todos sejam assistidos, agora ele parou aí não ele diz o seguinte e perseveravam nas orações nas orações o que vem a ser isto a oração tem o poder de nos colocar em intimidade com Deus com Deus desenvolva a oração na sua vida tendo intimidade com o Senhor tendo relacionamento com o Senhor tendo vivência com o Senhor faça isto tire tempo para orar ao Senhor e perseverem a oração você vai ter intimidade com Deus e o Espírito Santo do Senhor vai exercer a liderança que ele deseja exercer na sua vida você será um cristão melhor você será uma cristã melhor você será um diferencial neste mundo à medida que você perseverar na oração a oração precisa ser também uma das pedras de toque da vida da igreja porque à medida em que você se fortalece na presença de Deus há um agir do Espírito Santo na sua vida de forma diferenciada e Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5 a partir do verso 22 ele disse o seguinte mas o fruto do Espírito é observe que ele colocou no singular mas o fruto do Espírito é o amor porque daí advém as demais virtudes e ele diz o seguinte amor gozo paz isso tem a ver com a satisfação da pessoa isso é para a pessoa isso é para mim é para você é algo pessoal ter alegria ter gozo eu penso às vezes no salmo sem servir ao senhor com alegria é a qualidade do serviço que devemos prestar ao senhor é com alegria então isso é algo muito pessoal mas aí ele coloca longa animidade para que que eu preciso ser long long para quem é para os de fora é para as pessoas longa animidade eu devo ser uma pessoa longanima para compreender para entender a dinâmica do meu semelhante a dinâmica do meu próximo eu preciso ser longan e longa animidade você exerce dentro de casa você exerce para com esposa para com esposo para com o filho os filhos você exerce no seu trabalho você exerce na escola você exerce no futebol no lazer sendo longânimo você recebe um sarrafozinho não revida é longa animidade aí vem para quem eu preciso ser benigno para mim mesmo não eu preciso ser benigno para com o meu semelhante para com o meu próximo e ele vai bondade eu preciso ser bondoso para com alguém as pessoas a sociedade o mundo é minha volta fidelidade fidelidade envolve outra pessoa envolve o outro então eu preciso também ser fiel manso pastor agora o negócio pega manso também é para com o outro porque eu ouço às vezes eu sou assim mesmo eu sou estupim curto você é estupim curto enquanto você não submete essa sua natureza ao agir do Espírito Santo de Deus enquanto você não está levando uma vida de fato de oração porque a hora que você se voltar para a oração e perseverar em oração mudanças efetivas vão acontecer na sua vida e as pessoas a sua volta vão perceber isto que algo extraordinário que algo espetacular está acontecendo essa mensagem do reino é uma mensagem transformadora porque ela me leva a um envolvimento com o Senhor e me proporciona o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida de forma eficaz de forma efetiva então meu irmão não diga assim eu sou pavio curto não é melhor que você diga eu preciso orar mais eu preciso perseverar mais em oração aí sim porque as vezes não se tem paciência você quer que o outro lhe reproduza que o outro seja tal qual você é não desculpe irmãos mas o mundo seria uma chatice se todos pensassem igual se todos pensassem a mesma coisa você já pensou não nós somos seres diferentes você é único no projeto de Deus você é exclusivo é exclusiva não existe dois seres humanos iguais mas nós queremos moldar o outro do nosso jeitinho e aí as vezes gera muita confusão não o outro é o outro eu é que preciso mudar para saber conviver com o outro para saber conviver com o diferente não queira que o outro seja uma cópia sua não seja não queira que o outro seja tal qual você o é então perseveravam na oração e aí vem a última coisa que ele coloca lá domínio próprio domínio próprio interessante que ele sai vai para fora para o mundo a volta ao redor família sociedade e tudo mais e agora ele retorna quem precisa de domínio próprio eu isso é disciplina então eu preciso exercer sobre mim a disciplina a disciplina meu irmão minha irmã exerça sobre você a disciplina comece a trabalhar para se enquadrar na vontade de Deus na vontade do Senhor para se enquadrar na hora na orientação bíblica Deus Deus não lhe resgatou para que você não tivesse nenhum padrão a ser seguido Deus o libertou e lhe deu manual para você seguir olha tem gente que acha os dez mandamentos denso pesados não os dez mandamentos foi uma benção que Deus doou ao seu povo o verso dois vai dizer eu sou do capítulo vinte diz eu sou o Senhor vosso Deus que vos libertei da servidão no Egito que vos libertei que vos tirei de lá e aí o que ele dá os dez mandamentos para que o povo pudesse vivenciar a liberdade conquistada então nós precisamos do ensino bíblico para vivermos a liberdade conquistada em Cristo Jesus eu não sou fã de Calvino mas Calvino disse uma coisa boa Calvino disse o seguinte que a lei nos leva a Cristo e Cristo nos devolve a lei para nossa santificação é para o nosso lapidar então aqueles irmãos que foram movidos pela mensagem do reino eles estavam se lapidando agora perseverando na doutrina dos apóstolos no ensino dos apóstolos e eles estavam desenvolvendo a comunhão porque olha só como fica fácil se eu sou disciplinado pela bíblia corrigido pelas escrituras automaticamente eu vou me tornar uma pessoa diferenciada e essa pessoa diferenciada vai buscar a comunhão a comunhão será facilitada porque a pessoa está sendo lapidada está sendo trabalhada e em sendo trabalhada lapidada vai ter a visão de ajudar o próximo na manutenção da sua vida física porque vai ter prazer que o próximo que o semelhante também viva e viva bem sobre a terra e tenha o que comer sobre a mesa agora a bíblia vai me dizer o seguinte quem não trabalha não coma mas olhe só às vezes temporariamente a pessoa precisa ser cuidada ser assistida e não é aquela questão de você oferecer a vara não é você vai oferecer ao peixe mesmo e se possível prontinho ou aquela carne de sol que só aqui em Teresina tem não tem em outro lugar do Brasil melhor carne de sol do que aqui gente é um negócio especial demais e ontem eu passei por esse deleite no almoço então é cuidarmos das pessoas atendendo as pessoas nas suas necessidades prestando isso porque às vezes a pessoa fica desempregada às vezes a pessoa fica no marasmo de saúde é sério e aí a igreja entra às vezes a pessoa não teve a oportunidade de contribuir com o INSS não consegue uma aposentadoria é assistir os órgãos as viúvas na sua necessidade as viúvas hoje quase todas recebem pensão mas elas tem outras necessidades também é tem outras necessidades a necessidade de alguém para conversar de dialogar o que ajuda na vida física porque uma pessoa viver dentro de casa sem ser cuidada em todos os aspectos ela vai se deprimindo ela vai ela começa a sentir mal e aí começa a haver a somatização depois é dor dali é dor daqui é com dor para todo lado vira um condor certo às vezes basta você ir lá conversar com a pessoa passar um tempo com a pessoa já ajuda a pessoa é uma terapia é isso que eu estou querendo dizer e agora eu disse ajude as pessoas e vida de oração vida de oração na verdade irmão deixa eu dizer isso aqui vocês sabem que eu sou pastor batista mesmo então eu preciso dizer as coisas para vocês nós os batistas nós temos a melhor doutrina não existe nenhuma outra igreja não estou desmerecendo nenhuma igreja caso tenha visitante aqui é hipótese alguma mas já veio de lá assim ó esse negócio começou na verdade lá na Holanda essa definição nós temos todas as nossas doutrinas muito bem definidas mas tem um detalhe às vezes nós falhamos na prática na dedicação à oração nós precisamos ser mais perseverantes na oração nós precisamos ser mais dependentes de Deus e clamarmos ao Senhor mesmo por graça misericórdia por socorro por ajuda precisamos fazer isto é uma necessidade nossa e então nós veremos grandes coisas acontecerem sem dúvida nenhuma perseverando na oração e o resultado pastor Gilboa sabe muito bem disso já deve ter apresentado tem uma sequência aquela igreja deslaixou aquela igreja cresceu e há quem diga que em Jerusalém logo ali no primeiro século a igreja chegou a ter cem mil membros mas o que uma igreja que vivenciava a mensagem do reino perseverando na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que esta igreja possa continuar na sua marcha na sua jornada sendo perseverante em todos os aspectos para a glória do Senhor pastor Gilbano e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe